Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E neste vídeo a gente vai para mais um episódio aí de Zoo História Interativa No episódio anterior a gente viu suspeitas Onde apareceu um suspeito aí que seria o lobisomem, será que é ele? O Shepard Então agora a gente vai para o capítulo 5 para ver se a gente descobre alguma coisa aí Então vamos lá E ela quebrou o celular lá do grandão com os poderes dela Não mexa com Francis Tomou as dores do amigo aí O que você fez com o meu telefone? Aberrações O que está acontecendo comigo? Fique tranquilo, Zoo Obrigado por me defender É claro que você tem algum tipo de poder Mas por que? Não sei Mas vamos descobrir Hey Matt E você parece muito melhor Obrigado por passar a noite passada Zoo Olá Lucas Como está seu pai? Como está esse braço? O que foi Matt? Tem cheio de serão berração? Agora você se preocupa com meu pai? Só queria saber Ele me ajudou ontem Tem que ir Nos falamos mais tarde Desculpe Desculpe, mas me incomoda Que se achem melhor Do que todos nós Ouvi que o Bruce Amigo de Matt Voltou a perturbá-los Sim, verdade De qualquer forma Desta vez Vamos cuidar dele Me fale Me fale se ele voltar A incomodar você Ou seus amigos Zoo Ninguém me chama assim Mas obrigado Lucas Eu gostaria que tudo fosse mais tranquilo Como antes E como era antes Em São Francisco Com minha mãe Sinto falta Da minha antiga vida Você pode ser feliz Em Salamon's Creek Eu sei Vivi aqui Quando era criança Sabia? Na verdade Minha antiga casa Ainda deve existir Deveria visitá-la É uma excelente ideia Eu adoraria ir com você Bom, eu queria clicar aqui No vamos juntos Mas Não vai dar Porque eu só tenho 15 diamantes E aqui tem que ter 20 Então vamos no Prefiro de salzinha Desculpe Prefiro de salzinha Algum dia eu queria sair com vocês Mas te entendo Não é o momento É pelo jeito que ela foi lá Na antiga casa dela Outro dia voltando para o colégio O que? O Francis apareceu em sua visão? Sim, ele estava com Pendente na mão Que estranho Você acha que ele pode ter roubado? Olá, meninas Olá, Francis De quem estávamos falando? Nada importante Zu, eu estava pensando Acho que devemos investigar O pai de Lucas O que? Desculpe Mas é o nosso único suspeito O que fazia no mesmo lugar Onde atacaram Matt? O que aconteceu com seu braço Naquela noite? E você está se dando bem com o Lucas Não é, Zul? Poderíamos usar isso Não quero colocá-lo nisso Ou sim, eu gosto de Lucas Não quero colocá-lo nisso Eu não diria isso Lucas é um cara legal Não duvidaria de seu pai Por outro lado É verdade que não temos outras pistas Lucas mora perto de mim Podíamos ir lá E ver se achamos algo Zul, como você está? Olá, galera Você está gostando De seus primeiros dias Na escola? Sim, obrigado Só tenho que te avisar Uma coisa Fique longe do Lucas Tuas decisões Você disse a Lucas sobre Bruce Você e 64% dos jogadores escolheram isto Você foi sozinha A casa de sua infância Você e 94% dos jogadores escolheram isto Você não quis falar sobre o Lucas Você e 58% dos jogadores escolheram isto Continuar Ah, esse não foi tão Tão bom este episódio Então este foi o episódio 5 Pessoal Daqui a pouco a gente volta Para fazer o episódio 6 Lembrando que se você estiver gostando Confira os episódios anteriores Ou se já conferiu todos os episódios anteriores Deixe um like aí Para reforçar Deixe seu comentário aí Do que você está achando Do joguinho Interativo mesmo Vamos ficando por aqui então E até o próximo vídeo Falou